Gente, é inacreditável, essa galinha tá fingindo de morta ali, desmaiada, pro galo não pegar ela. Olha isso aí, gente. O galo vai desistir. Olha lá, olha lá, olha pra vocês verem. Ela não mexe. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Até que ponto tá chegando. A natureza realmente tá se transformando. É, eu não acredito na pena dessa. Ela tá fingindo de morta, gente. É. Enquanto ele não sai da minha, ela não sai. Ela tá lá ainda, ele tá... Não, o galo saiu. O galo saiu. Tá vendo? Essa é a vida no campo. Olha aí, tem que ir a ver, ó. É, a ver, ó. Ela já fez isso hoje. Ela já fez isso hoje. Ela fez isso hoje. Obrigado.